Os sacerdotes do Egito, sempre impostores, mas uma vez tão célebres, agora haviam degenerado em uma raça de malabaristas. Além disso, os caldeus viviam da fama de seus pais e sobre seus próprios truques básicos. Os brâmanes ou brâmanes, aqueles sacerdotes da Índia, outrora tão virtuoso e tão sábio. Ah, eles também haviam caído. Os alunos dos sacerdotes egípcios, dos fenícios ou cananeus, que ensinaram os israelitas a sacrificar seres humanos e a passar seus filhos pelo fogo para Moloque, infundiu os mesmos preceitos sanguinários entre os druidas. Assim como a esposa indiana foi queimada na pira do marido, os cadáveres dos senhores celtas foram consumidos por seus filhos, seus escravos e seus cavalos. Mas, pior ainda, esses sacerdotes perversos procuraram na terra as mais belas jovens e as treinaram para dançar nos templos e atrair os devotos para seus braços com atitudes lascivas e olhares lânguidos. E com suas vozes, que se misturavam harmoniosamente com um sino dourado suspenso em seus pés. Eles cantavam hinos aos deuses em público. E em particular enriqueceu os tesouros do pagode com seus ganhos infames. Assim, uma religião pura e simples foi degradada pela avareza e lascivia de seus sacerdotes. Até que os templos se tornaram um covil de ladrões. Até que a prostituição se sentou entronizada nos altares dos deuses. Uma heresia sombria e perigosa há muito tempo se infiltra silenciosamente no coração de nossa religião e convertendo seus ministros em falsas víboras que, aquecidas e queridas pelo seio desta igreja gentil, usavam sua força crescente para lançar veneno negro em todas as suas veias. O véu de Ísis. Ecoando um sentimento mantido por muitos em relação à subversão e degeneração. de uma antiga tradição espiritual. Uma tradição que parece ter tido uma influência tão profundas em grande parte do mundo, para ter conquistado tanto respeito e admiração. Então, o que aconteceu? O sistema de castas, como estrutura e estrutura para organizar e manter uma nação ou comunidade saudável, é praticamente um conceito onipresente e universal ao longo da história, através do tempo e do espaço. Especialmente nos casos em que povos e modos de vida se misturaram. Como os indo-arianos encontrando os dravidianos na Índia, como um mecanismo provavelmente visado, pelo menos em parte, preservar alguma separação e manter a ordem. Classes e funções específicas variavam, assim como o rigor da implementação. Mas em contraste com a nossa época, em que cada indivíduo é uma entidade não classificada disparando em uma direção aleatória, muitas vezes sempre mudando de direção de sua própria escolha. A estrutura do elenco foi vista como um meio de fornecer alguma direção e foco para canalizar com mais eficiência a energia, o tempo e a atenção humana. Eu gostaria que você imaginasse quatro moldes. O primeiro chamaremos de elenco de comerciantes, comerciantes e aqueles que se especializam em todas as coisas relacionadas à moeda e ao comércio. O segundo chamaremos o elenco de trabalhadores, agricultores, fabricantes, construtores, etc. Aqueles que fazem o trabalho duro para manter um povo alimentado, abrigado, vestido e materialmente confortável. A terceira chamaremos de casta marcial, dedicado à arte da guerra e ao cultivo da autodisciplina, coragem e destreza marcial. Idealmente, como meio de defender o povo, a cultura ou a nação. Embora igualmente capaz de atuar como uma ferramenta para a conquista ou dominação de terras estrangeiras. A quarta chamaremos a classe sacerdotal ou professora, encarregado de entender essa realidade, nosso lugar nela, a natureza de Deus e nosso relacionamento com essa natureza, e compartilhar espalhar esse conhecimento para facilitar uma noção compartilhada de quem e o que somos, de quais são nossos papéis ideais como seres humanos. E agora que temos nossos quatro elencos hipotéticos amplamente definidos. Uma pergunta. E para preparar o terreno para a pergunta, espero que possamos concordar que cada um desses moldes tem uma forma aproximadamente ideal. Em outras palavras, uma iteração em função saudáveis e positivas líquidas, permitindo que eles disparem com eficiência em todos os cilindros de maneira focada, orientada para o benefício de toda a população. Mas, agora, vamos tentar imaginar o oposto. Ou seja, uma versão corrompida e subvertida de cada um, na qual eles se tornam insalubres, versões negativas de si mesmos e se tornam órgãos de destruição ou degeneração. Neste caso, qual elenco seria o mais perigoso, o mais prejudicial ou capaz de produzir efeitos nocivos duradouros? Um argumento poderia ser feito para cada um, certamente. No primeiro caso de comerciantes e comerciantes, nossa era moderna é a prova viva do quanto somos capazes de rebaixar a nós mesmos e a própria vida, quando essa classe se torna empoderada e seus mais insaciavelmente gananciosos deixam de ser controlados por quaisquer freios e contrapesos, e um ambiente projetado para inflamar nossos desejos e paixões mais materialistas e, posteriormente, administrar todos os nossos caprichos, é criado. Como nos dedicarmos à busca e obtenção dos prazeres mais superficiais pode nos enfraquecer e baratear? Como pessoas decentes podem ser transformadas em vendedores e vendedores ambulantes? Ou produtos e serviços que ninguém realmente precisa apenas para sobreviver? Como o mundo, quando transformado em um mero mercado, pode rapidamente se tornar um ambiente utilitário no qual a quantidade é valorizada em detrimento da qualidade? Estilo sobre substância. E tudo é reduzido ao seu resultado puramente econômico. No segundo caso de trabalhadores e trabalhadores, talvez o argumento menos convincente, na minha opinião, embora ainda seja um argumento. Uma força de trabalho pode, por exemplo, tornar-se sindicalizada e unida sob indivíduos e instituições corruptos, e exigir cada vez mais em troca de seu trabalho. Excepcionalmente habilidosos são vistos como aborrecimentos ou repreensões permanentes à massa medíocre unificada. E talvez até evitado ou banido. Uma cultura de extrema preguiça desinteressada pode vir a predominar, à medida que o amor por sua nação se desvanece ou quando eles começam a ver os frutos de seu trabalho caírem diretamente nas mãos de um punhado corrupto de indivíduos. E eles perdem a conexão ou ressonância com o propósito superior de seu governo. A máquina de uma nação pode lenta mais seguramente parar. No terceiro caso, no elenco marcial, guerras injustas, ou demonstrações vulgares de poder, ou razões de ego, ou ganho material podem levar a profundo sofrimento e caos. À medida que os exércitos se tornam ferramentas imensamente poderosas nas mãos de almas imaturas com os instintos e desejos mais básicos. Escravidão, conversões culturais ou religiosas forçadas na ponta de uma espada, a mistura não natural de populações que podem ter grande animosidade mútua ou culturas ou modos de vida opostos pode garantir o caos e a infelicidade para as gerações vindouras. Mas no quarto caso, o professor e o elenco sacerdotal, a própria compreensão de um povo sobre o universo e seu lugar dentro dele, sua compreensão de Deus, da natureza, da linguagem, da história, podem ser todos envenenados no nível da raiz. Religiões, estruturas de crenças, até mesmo deuses podem ser criados, destruídos ou, pior ainda, incrementalmente ajustado, alterado e evoluído de acordo com o quão benéfica a doutrina ideológica resultante pode ser para os principais membros desse elenco. E tudo isso realizado por trás de camadas de eloquentes, elaborados, discurso e raciocínio complexos e sofisticados, fornecendo o poder calmante, convincente ou intimidador suficiente para evitar uma reação significativa ou qualquer ameaça séria ao seu poder ou influência. Como você deve ter adivinhado, minha própria resposta seria, com confiança inequívoca, que este quarto grupo, se subvertido e corrompido, seria de longe o maior e mais duradouro perigo. O maior de todos os perigos possíveis, na verdade. Este elenco de sacerdotes, sábios, professores ou líderes espirituais são os artesãos e cultivadores das ideias. As leis e as filosofias subjacentes, pelo qual o resto da nação opera, incluindo as outras castas em grande medida, pelo menos em um ambiente saudável. Esses homens seriam procurados proativamente para tal orientação e direção. Tradicionalmente, seu papel era falar com os conceitos e leis mais elevados e fundamentais que governam universalmente toda a natureza. Não para ditar ou impor, mas sim expor claramente suas ideias com uma explicação igualmente clara de suas raízes e o porquê por trás delas, em circunstâncias ideais. Ser homens tão respeitados que outros confiem em seu julgamento, descrição e conclusões. E, assim, abraçar essas ideias e desenvolver suas políticas e militares, estruturas econômicas e semelhantes de acordo. Esses homens tinham imenso poder. Uma analogia que vem à mente é que existem os guardiões de uma espécie de fonte central, com o poder de descobrir e extrair água pura e fresca da nascente para nutrir tudo ao seu redor ou introduzir sutilmente venenos, produzindo doenças e enfermidades. Você pode estar se perguntando, por que diabos eles podem recorrer ao último? E tendo a acreditar que a resposta para isso está no lado mais sombrio da natureza humana e é incrivelmente simples e direta. Poder. Tais homens têm uma escolha entre dois caminhos, sendo o primeiro um mero canal de algo superior, esforçando-se para ser algo como um painel de vidro, o mais cristalino e puro possível, através do qual a luz pode brilhar. O papel aqui é ser um mensageiro, um servo do divino, um intérprete ou tradutor fiel. O segundo caminho pode ser melhor descrito como sendo um painel de vidro torcido ou distorcido, ou um painel defeituoso e infiel. E é aqui que um mundo de oportunidades se apresenta, abrindo as portas para todas as possibilidades. Imagine ser um mensageiro encarregado por um rei distante de transmitir mensagens aos seus súditos. Imagine como pode ser tentador esquecer acidentalmente uma palavra aqui, ou adicionar uma palavra ali, ou enfatizar demais. Ou subestimar um determinado termo. Imagine a sensação de poder, a quantidade de controle e influência que isso concederia. Alguns antecedentes históricos antes de prosseguirmos. Um dos aspectos da história com os quais falo com frequência e tento enfatizar é a interconexão. Especificamente entre 3000 AC e o nascimento de Cristo. Entre povos e nações e culturas e impérios que os historiadores modernos parecem retratar como distintos e não relacionados. Este simplesmente não foi o caso. Este período de tempo não foi dominado por numerosas pequenas facções. Separados por linhas desenhadas em um mapa, mas pelo que poderíamos chamar de linhagens dinásticas e suas linhas de descendência raciais e culturais resultantes. Que se estendia por nossas noções modernas de fronteiras como se fossem completamente sem sentido. Essas relações e interconexões tornam-se especialmente óbvias quando examinamos esse elenco sacerdotal e professor. Parece haver fortes evidências de um relativamente. Tradição espiritual e filosófica singular que posteriormente se espalhou por vastas partes do mundo. Incluindo Índia, Pérsia, território citegótico ao norte do Mar Negro em toda a Europa e na Grã-Bretanha e Irlanda. Inúmeros estudiosos observaram as incríveis semelhanças entre os avestas persas e os vedas indianos. E até mesmo a língua avéstica é incrivelmente semelhante ao sânscrito. Homero, especialmente em sua Ilíada, é extremamente reminiscente dos épicos indianos. E ambos são semelhantes às sagas nórdicas, e não apenas em estilo, mas em substância. E essas tradições culturais e míticas claramente relacionadas parecem ter compartilhado também tradições semelhantes de professores ou sacerdotais. A lei era absolutamente central nos tempos antigos, reconhecida como tudo importante. A lei governa todas as coisas. As leis mais elevadas da natureza e do universo são as leis de Deus, codificadas e semeadas em toda a criação. Quanto mais somos capazes de entendê-los e agir de acordo, mais estamos na luz ou da luz. Em outras palavras, os dois fatores dominantes da vida antiga eram a lei e a noção ou compreensão coletiva do divino, e nossa relação com ele como seres humanos. Esses dois fatores estavam tão inexoravelmente entrelaçados que, essencialmente, eram um. Os maiores homens dos tempos antigos eram quase sempre Legisladores, ou aqueles que codificaram conjuntos de preceitos para orientar nosso modo de vida. Manu e Menes Solo, Moisés e Maomé Licurgo Teodorico e Alfredo, o Grande Em muitos desses casos, Licurgo em particular, sugere-se que relacionamentos próximos e comunicações regulares. Com os líderes dessa casta sacerdotal ou de professores ajudou a formular essa lei. Deve-se notar que em fontes gregas e latinas, a diferença entre um magem, um brahmane e um sacerdote caudeu foi dito por vários historiadores antigos como não tendo importância ou significado. Eles são referenciados como se fossem todos iguais, surgindo de uma categoria singular. Embora se soubesse que eles eram de três regiões diferentes na Pérsia, Índia e Assíria. Sem dúvida, eles se desenvolveram por caminhos diferentes ao longo do tempo, mas pelo menos inicialmente suas atividades parecem praticamente intercambiáveis. E o mesmo vale para os druidas. Citação Embora o termo druida seja local, sua religião era de raiz profunda e uma origem distante. Era de igual antiguidade com os dos magos persas, dos caldeus da Assíria e dos brahmanes do Industão. Assemelhava-se a eles tão intimamente em seus preceitos sublimes, em suas promessas consoladoras, que não deixava dúvidas de que essas nações, vivendo tão amplamente separadas, eram todas da mesma linhagem e da mesma religião, a de Noé e dos filhos dos homens antes do dilúvio. Eles adoraram apenas um Deus, e erigiram para ele altares de terra ou pedra não lavrada, e oraram a ele ao ar livre. E acreditava em um céu, em um inferno e na imortalidade da alma. É estranho que esses descendentes dos patriarcas também sejam corrompidos das mesmas fontes. E devem, portanto, ainda preservar uma semelhança entre si nos inquilinos menores de seus credos poluídos. E Clemente de Alexandria afirma, em A Filosofia, Então, com todas as suas benditas vantagens para o homem, floresceu há muito tempo entre os bárbaros, difundindo sua luz entre os gentios, e, eventualmente, penetrou na Grécia. Seus hierofantes eram os profetas entre os egípcios, os caldeus entre os assírios, os druidas entre os gálatas, as tromanas dos bactrianos e os filósofos dos celtas, os magos entre os persas, que anunciaram de antemão o nascimento do Salvador, sendo conduzidos por uma estrela até chegarem à terra da Judéia, e, entre os índios, os gimnosofistas, e outros filósofos de nações bárbaras. Há até um debate sobre se a fonte dessas tradições se originou no Ocidente e se espalhou para o Oriente, ou se originou no Oriente e se espalhou para o Ocidente, o estudioso Edward Davis afirma. Citação, um engenhoso amigo meu sugeriu que um dos mestres da ciência misteriosa e secreta entre simri é o mesmo personagem e personagem de menu, autor dos Vedas. Quanto a saber se a Grã-Bretanha ou a Índia era o lar inicial, Davis acreditava que a região da Grã-Bretanha era o provável ponto de origem. E isso ficou evidente em seu tratamento das ideias indianas, aparentemente identificando a Grã-Bretanha como uma terra sagrada do Ocidente, onde se encontrava a morada dos Petris, que eram os pais da raça humana. E, claro, Petris sendo pais da raça humana traz a mente e é, sem dúvida, cognato com o termo patriarca. Ele insistiu que a localização britânica da casa dos Petris provava que a reverência pelos Petri e por parte dos índios vinha da religião daquela raça, em cuja terra esses personagens consagrados eram reconhecidos como tendo residido. E é importante entender que a Grã-Bretanha é simplesmente um regente a que se refere, já que não existia como Grã-Bretanha, é claro, nos tempos antigos. Uma região que também contém Gotli e o lar primitivo dos Godos. É o Golan. Frisia. E, possivelmente, aqueles locais mal compreendidos de Tule ou Tule e Iperborea. Godfrey Higgins, em seu tratado, os druidas celtas, concorda com a interconexão desse antigo sacerdócio. Mas fala deles como sumos sacerdotes que migraram da Índia e que inicialmente eram uma colônia da primeira raça de pessoas. De quem ele fala como sobreviventes de um grande dilúvio que encontraram refúgio no Himalaia. E Higgins diz... Esses sacerdócios eram dedicados à adoração a Deus com a diferença que havia entre eles representados como variações de um tema e como consequências da distância espacial e temporal. O estudioso Heuben Burro insistiu categoricamente que os druidas eram brâmanes. Citação, sem sombra de dúvida. Um estudioso de antiguidades indianas, Thomas Morese, escreveu uma dissertação sobre as origens indianas dos druidas e sobre a notável afinidade que os ritos e cerimônias religiosas, antigamente praticados nas ilhas britânicas, tinham com os dos brâmanes. O ponto de partida da discussão de Morese foi a afirmação, citação, de que a célebre ordem dos druidas eram os descendentes imediatos de uma tribo de brâmanes. Que ele também conecta o Tibete e os primeiros budistas. Morese reivindica uma conexão etimológica de druida com o termo celta para carvalho e variantes galesas semelhantes, e o conecta ao nome sânscrito para antigos brâmanes da floresta dos Gundarvas. Também fala aos brâmanes, sendo uma vez chamados de Durvasas, que ele conecta aos derviches como uma consequência posterior. Na verdade, parece que os magos podem muito bem ser cognatos de rabino. E, entre outros, o profeta Daniel no livro da Bíblia foi referido tanto como chefe dos magos quanto dos apalaches. E, para falar francamente, acredito que os rabinos talmúdicos da era moderna representam uma tradição extremamente degenerada do que significava desempenhar esse papel no mundo antigo, para dar uma ideia adicional de seu propósito e função. Vamos primeiro examinar a etimologia desse termo fascinante e importante. Magia está ligado à magia e aos mágicos. Para mago e mago, e provavelmente está conectado a um termo magu, usado por pelo menos um historiador árabe, da perspectiva árabe, como um termo geral para descrever todos os indivíduos nórdicos ou nórdicos pelos andaluzes. Talvez porque ele tenha vindo a associar genericamente uma linhagem racial de pele mais clara a esses professores e padres. Embora isso seja em grande parte especulação e adivinhação da minha parte. Magni, maga e magoi são rótulos relacionados, e as palavras magnificar, magnífico e magistrado. A raiz da palavra parece remontar ao proto-indo-europia mag, que significa ser capaz, ter poder, bem como muitas palavras e conceitos de raiz derivadas semelhantes nos muitos ramos da família de línguas arianas e indo-europeias. Nos Vedas, Indra tem muitos epítetos. Notavelmente, magava, que significa magnânimo. Muito eficiente. O sânscrito Mahatma, magnata ou grande alma, vem da mesma raiz. Parece que esses magos eram a facção com o poder de moldar, dirigir, mudar, canalizar. Para falar as coisas à existência e, de fato, inicialmente a palavra parece ter muito a ver com a fala, a música e o poder da palavra. A referência mais antiga sobrevivente aos magos vem dos gatas poéticos. No verso sagrado dos gatas, o termo mag refere-se ao grande domínio dos poderes espirituais e mentais e aos poderes da mente ou do espírito para se manifestar. Em seus primeiros dias, os magos pareciam ser a classe erudita ou sacerdotal dos antigos arianos fundada por Zaratustra. Às vezes chamado de Zoroastro. Descendentes da família ou clã Spitamo ou Spitamil, com cuspe e a vesta significando brilhante ou branco. Para citar gatasorostranis.org autênticas. O termo magos denota a irmandade dos mestres eruditos, fundada pelo antigo profeta ariano Zaratustra. Os magos eram seguidores de Zaratustra ou seguidores do que o mundo helenístico mais tarde associou a Zaratustra. Eles eram mais conhecedores da consciência e da mente e acreditavam que a consciência e a mente são a substância mágica, ou matéria, da qual o universo, com todas as suas maravilhosas dimensões e poderes ocultos, é feito. Inicialmente, esse elenco sacerdotal generalizado parecia estar fortemente associado ao uso de todas as vestes brancas feitas de linho fino, às viagens a todos os cantos do mundo, ao compartilhamento e concessão de lei, julgamento e ordem e sabedoria espiritual. Jordanus, em sua Getica, nos diz, então Filipe, pai de Alexandre, o Grande, fez aliança com os godos e tomou como esposa Madopa, filha do rei Godila, para que ele pudesse tornar o reino da Macedônia mais seguro com a ajuda desse casamento. Foi nessa época, como relata o historiador Gil, que Filipe, sofrendo com a necessidade de dinheiro, decidiu liderar suas forças e saquear Odisseu, uma cidade de Moisa, que estava então sujeita aos godos por causa da cidade vizinha de Tome. Em seguida, aqueles sacerdotes dos godos que são chamados de homens santos de repente abriram os portões de Odisseu e saíram para encontrá-los. Eles carregavam arpas e estavam vestidos com vestes nevadas e cantavam em acodes suplicantes aos deuses de seus pais para que pudessem ser propícios e repelir os macedonios. Quando os macedonios os viram vindo com tanta confiança para encontrá-los, ficaram surpresos. E, por assim dizer, os armados ficaram aterrorizados com os desarmados. Imediatamente eles quebraram a linha que haviam formado para a batalha, e não apenas se abstiveram de destruir a cidade, mas até devolveram aqueles que haviam capturado do lado de fora por direito de guerra. Então eles fizeram uma trégua e voltaram para seu próprio país, fim da citação. E William Hyde diz o seguinte em relação aos antigos bardos, que pareciam brotar dessa mesma tradição. Também que eles fizeram o possível para impedir as guerras civis que eram a ruína da Grã-Bretanha, e que muitas vezes quando dois exércitos ferozes estavam de frente um para o outro em um raio de batalha, suas espadas desembainhadas, suas lanças apontando para o inimigo, e esperando apenas pelo sinal de seus chefes para começar o conflito. Os bardos se interpuseram entre eles e tocaram suas arpas com tanta harmonia. E assim os persuadiu com versos doces e emocionantes, que de repente, de ambos os lados, os soldados largaram as armas e esqueceram o ressentimento feroz que graçava em seus peitos. Este grupo parece ter sido fortemente associado a um instrumento específico, a citura, tão frequentemente mencionada nas descrições dos hiperbureanos e dos godos. Deodoro da Sicília nos diz. Além disso, existe uma cidade que é sagrada para este Deus e a maioria de seus habitantes são tocadores de cítara, e estes continuamente tocam este instrumento no templo e cantam hinos de louvor ao Deus, glorificando seus feitos. Em relação aos godos, Jordanes na Gedica nos diz que, nos primeiros tempos, eles cantavam os feitos de seus ancestrais em acodes de música acompanhados pela cítara. Com o tempo, passei a acreditar que os hiperbureanos eram quase certamente um povo real sendo referenciado e, de fato, eles parecem se encaixar bem no perfil desses sábios viajantes. Muito parecido com as pessoas mencionadas no livro de Oralinda, um grupo misterioso de floresteiros distante e, portanto, mal compreendido, mas altamente respeitado, que se diz vir de uma terra de abundância onde a justiça e a virtude prevaleciam. O mito também relata que certos gregos visitaram os hiperberianos. E deixou para trás ali caras oferendas votivas com inscrições em letras gregas. Esta parece ter sido uma classe ou elenco de indivíduos que desempenhou papéis de liderança na orientação do crescimento e desenvolvimento de grande parte do mundo antigo, às vezes governando, às vezes exercendo uma influência controladora nos bastidores, ou à distância, muitas vezes com reis e governadores como seus administradores. A princípio, parece, benevolentemente, mas considere a facilidade com que tal estrutura pode dar terrivelmente errado e considerar a possibilidade que o mundo em que vivemos atualmente não poderia ser um exemplo mais perfeito de que isso está dando errado. Os sacerdotes inventaram mil deuses. Os padres contaram mil mentiras. Os sacerdotes instituíram mil costumes absurdos e horríveis. Quem primeiro ensinou as nações a serem idólatras, a serem assassinas, se não os sacerdotes? Quem instituiu o festival do Jugernalte, a Inquisição, o massacre de São Bartolomeu? Mais os sacerdotes. Calvino, um sacerdote da Reforma, ordenou que suas vítimas fossem queimadas com madeira verde, um refinamento verdadeiramente cristão da crueldade. Aral, um sacerdote, fabricou um bezerro de ouro e ensinou os israelitas a insultar seu Deus e foi Caifás, um sumo sacerdote, que cometeu aquele assassinato do qual o pagão mais virtuoso Pilatos lavou as mãos. Olhar, em todos os lugares, olhe em todos os lugares e você verá os sacerdotes cheirando a sangue. Eles converteram nações populares e felizes em desertos e transformaram nosso belo mundo em um matadouro, encharcado de sangue e lágrimas. Um dos primeiros a mencioná-los foi Heródoto, que usa o termo magos em dois sentidos diferentes. No primeiro sentido, Heródoto fala dos magos como uma das tribos ou povos dos medos. Ele fala dos magos que ofereciam sacrifícios e libações na antiga Troia, e fala dos persas pensando que ídolos e santuários eram loucura, adorando apenas uma única figura paterna no topo das montanhas. Em outro sentido, ele usa o termo magos para se referir genericamente a um sacerdotal, casta, mais, cito, cuja origem étnica nunca mais é mencionada. De acordo com Robert Charles Zainer em outros relatos, citação, ouvimos falar de magos não apenas na Pérsia, Pártia, Báctria, Corasmia, Ária, Mídia entre os Sacas, mas também em terras não iranianas como Samaria, Etiópia e Egito. Sua influência também se espalhou por toda a Ásia Menor. É, portanto, bastante provável que a casta sacerdotal dos magos fosse distinta da tribo média de mesmo nome. Eles são mais frequentemente descritos como estudiosos e padres, acendedores de fogo e guardiões de chamas antigas, servindo como conselheiros, conselhos ou administradores da corte real, sendo consultados como intérpretes de sonhos e presságios. O fato de que o termo magos parecia se tornar uma categoria racial ou étnica, bem como uma categoria de casta ou ocupacional pode ajudar a explicar parte da confusão no registro histórico, e certamente há uma confusão incrível. É fascinante como as descrições são agressivamente contraditórias ao longo dos tempos, e isso se aplica tanto aos magos quanto aos druidas. Alguns, especialmente nas referências mais antigas, parecem tê-los na mais alta consideração possível. O famoso filósofo macedônio, Aristóteles de Stagira, que passou boa parte de sua vida nos antigos territórios ocidentais do Irã, afirma explicitamente que os magos não conhecem nem praticam magia negra ou feitiçaria. Outras fontes gregas anteriores ao período helenístico incluem o cavaleiro-soldado Xenofonte, que teve experiência em primeira mão na corte persa aquimênida. Em sua seropadia do início do século IV a C, Xenofonte, que visitou o Império Aquimênida em 401, retrata os magos como autoridades em todos os assuntos religiosos e imagina que os magos sejam responsáveis pela educação do imperador. Ele chama os magos de especialistas em tudo o que é erudito. Ele também afirma que os magos cantam hinos ao sol nascente e a todos os poderes divinos. E ainda há outros, por exemplo, o respeitável Plínio, o Velho, falam deles apenas com desgosto, da mesma forma que o livro de Aurelino aparece quando fala dos líderes sacerdotais corruptos dos gols. Disse que Pitágoras Empédocis, Demóprio Heráclito e Platão viajaram para o exterior para estudar com os magos. No entanto, disse que esse mesmo Heráclito citou, dirigiu suas profecias contra os errantes da noite, os magos, as bacantes, as menades iniciados. Heráclito os ameaça com torturas após a morte. Ele os ameaça com fogo. Pois o que eles acreditam ser iniciações nos mistérios são de fato ritos ímpios. Acredita-se que esta seja a primeira vez que a palavra magos foi usada negativamente. Autores posteriores agrupariam a expressão com palavras como reis bruxos e feiticeiros. Sua história traz todas as características de uma tradição espiritual degenerada. E passei a acreditar que a chave para realmente entender muito do passado e do presente está em desempacotar e compreender o caminho dessa subversão e degeneração. A maioria de vocês pode estar familiarizada com o termo magos de sua iteração mais amplamente usada, referindo-se aos três reis magos, que também é traduzido como reis e sábios, que dizem ter viajado para assistir ao nascimento de Jesus. E, de fato, uma das fontes cristãs não canônicas, o Evangelho da Infância Siríaco, fornece em seu terceiro capítulo uma história dos sábios do Oriente, que é muito semelhante à grande parte da história de Mateus. Este relato cita Zoroastro como a fonte da profecia que motivou os magos a buscar o menino Jesus. Na história bíblica, temos, segundo todos os relatos, magos respeitáveis, tão obviamente de uma tradição espiritual endoariana intimamente ligada à da Índia e da Pérsia da época, viajando uma grande distância para oferecer presentes ao recém-nascido Jesus. E, simultaneamente, temos Herodes, o Edomita ou o Idumeu. Essa linhagem Edomita ou Idumeia, um povo decididamente não-israelita enxertado no ramo judaico dos israelitas devido à sua conversão forçada pelo governante Esmoneu João Ircano, continuaria a dominar o templo e ajudar a promover a tradição rabínica talmúdica subsequente. Para aqueles que acreditam que esse massacre de crianças é mera intenção histórica e, claro, Herodes e sua família e sua linhagem resultante. Tal massacre não seria nem um pouco fora do personagem, para dizer o mínimo. Herodes está fora de qualquer dúvida, e de todas as fontes históricas básicas que conseguiu localizar, uma das criaturas mais objetivamente sujas de todo o registro histórico. Um homem que viria a assassinar grande parte de sua própria família entre uma ladainha de outros crimes do tipo mais ignóbil. É mencionado que uma das principais razões para o massacre de crianças foi devido a esses mesmos magos se recusarem a retornar a ele, porque claramente desconfiavam do homem e de suas intenções finais de fornecer a localização do recém-nascido Jesus. E cite, então, Herodes, vendo-se escarnecido dos magos, ficou muito furioso, e partiu e matou todas as crianças que havia em Belém, e em todos os seus termos, da idade de dois anos para baixo, conforme o tempo que diligentemente inquiriu aos magos. Herodes não conseguiu acabar com a vida de Jesus na infância, mas Caifás, o rabino, sumo sacerdote e fariseu mais tarde teria sucesso. Embora não antes de uma mensagem e doutrina serem transmitidas ao mundo, um que iria reverberar ao longo dos tempos, e, no entanto, ao mesmo tempo, ninguém completamente imune a ser comprometido ou remodelado por esse elenco sacerdotal agora completamente corrompido. Por que Jesus em sua época era tão claramente visto como mestre por todos que o encontraram? Quando essas várias tradições falam de supostas visitas à sua região, elas falam dele de maneiras diferentes. Brahman e o Buda na tradição indiana. E hoje na tradição tibetana. Há até uma inscrição datada de 521 DC de um São Columbo na Abadia de Yonah, Escócia, afirmando, meu druida é Jesus. É aparentemente impossível saber a verdade definitiva por trás dessas alegações de visitação, mas fornece mais evidências que apoiam a ideia de que as várias classes dentro dessa casta sacerdotal mais ampla não parecem ser tão separadas e distintas quanto a erudição moderna muitas vezes as considera. Pelo menos no que diz respeito ao passado distante, já que o tempo e a distância têm uma maneira de ampliar e endurecer essas distinções e delineamentos. O livro de Ora Linda também fala muito bem de um personagem que pode muito bem ter sido Jesus. E uma das coisas que tanto me fascina no OLB é o quão bem e com que precisão, na minha opinião, ele enquadra a verdadeira luta histórica nos bastidores. Ou seja, como ele enquadra a luta contínua entre sábios genuínos e homens santos ou virtuosos, e um subconjunto profundamente corrompido de homens loucos de poder meramente ambiciosos a espreita por trás das máscaras de sacerdotes e homens santos cujo objetivo real é simplesmente o poder. Enquanto Jesus advertiu seus seguidores para serem tão inofensivos quanto as pombas, mas tão sábios quanto as serpentes. Esse elenco sacerdotal de homens, à medida que o mundo se degradava, parecia ter a intenção de cultivar ao máximo a mentalidade inofensiva como pombas entre aqueles que controlavam, enquanto monopolizava totalmente a filosofia dos sábios como serpentes, para si mesmos e seu pequeno subconjunto. Pode-se argumentar que há uma razão válida para manter o conhecimento mais sagrado fora das mãos de homens que podem barateá-lo ou difamá-lo. Este é um poder que a comédia possui. Por exemplo, um homem pode pegar a concepção mais pesada e profunda e zombar e ridicularizá-la para a multidão risonha para roubá-la de toda a santidade e poder. Mas o sigilo é sempre uma faca de dois gumes, e como a história prova, quase inevitavelmente leva ao desastre. Poucas pessoas realmente compreendem o poder das sociedades secretas. Quando operam no meio de populações inconscientes, sempre vencem. É simplesmente inevitável. A organização e a ação aliada superam a falta deles todas as vezes. Para usar a maçonaria como um exemplo moderno, agora temos centenas de milhares de homens oportunistas, muitos dos quais talvez tenham sido atraídos por razões positivas, todos se ajudando mutuamente e secretamente. Na grande maioria do mundo civilizado. E, no entanto, nenhum deles, exceto talvez um punhado no topo desta pirâmide de poder e controle, sabe exatamente a quem ou a que servem. Muitos ouvem alguma linguagem positiva sobre a fraternidade do homem, ajudar, ser bom, e para eles isso é suficiente. Especialmente quando combinado com as promessas de progressão na carreira e ganho material. Não poderia haver uma receita mais perfeita para o controle secreto em grande escala. E tudo é possível devido a esse véu de sigilo e falta de transparência. E juntamente com o sigilo. A degeneração dessa tradição elevada foi acelerada e marcada por uma mudança ridícula de foco, à medida que a ênfase mudou de uma noção relativamente pura. Flára e lacunica de lei, do que significava ser justo e trilhar o caminho sagrado para uma doutrina extensa e complexa, e começou a incorporar ações rituais muitas vezes absurdas. Os druidas diziam a seus seguidores que o Samulus que crescia em lugares úmidos deveria ser recolhido por uma pessoa em jejum sem olhar para trás e com a mão esquerda. Ou a verbena deveria ser recolhida no surgimento da estrela do cão, nem sol nem lua brilhando na época. Deveria ser cavado com um instrumento de ferro e agitado no ar, sendo usada apenas a mão esquerda. Conselho que lembra as passagens talmúdicas que sugerem outros rituais inteligentes que se pode fazer para ter certeza de que eles permaneceram do lado certo de Deus. O que tudo isso representa é ritual e minúcias, sobrepõem-se à doutrina mais pura e fundamental, muitas vezes agindo como brechas, permitindo que uma pessoa essencialmente se safe de pecados ou ações que o resto de nós pode considerar abominável ou injusto, injusto, desde que dê tapinhas na cabeça de tal e tal maneira, ou gire em x número de círculos. Tudo isso funciona como um meio para os homens mudarem e alterarem leis e preceitos tradicionais e geracionais por meio de interpretação inteligente e elaboração subjetiva, e sutilmente substituir as concepções mais antigas e atemporais pelas suas próprias. E, novamente, na minha opinião, isso traz à tona as palavras de advertência de Jesus que o colocaram em desacordo com o sacerdócio farisaico de sua época. Na verdade, há uma boa quantidade de evidências apontando para o fato de que Jesus pode ter sido essencialmente um essênio nazareno. Seu irmão Tiago, o primeiro líder da igreja de Jerusalém que foi apedrejado até a morte por um sumo sacerdote herodiano, é dito ter sido o líder dos essênios de Jerusalém. E parece muito provável que João Batista, que fala dos fariseus como uma raça de víboras, também fosse, com o próprio ritual de batismo sendo idêntico ao dos essênios. O historiador Joséfo, que, como regra geral, deve ser tomado com um grão de sal, disse algo intrigante sobre um tópico sobre o qual ele não teria motivos para mentir, das três seitas principais, fariseus, saduceus e essênios. Ele afirma que apenas os essênios eram israelitas da Judéia por nascimento, e continua dizendo que eles praticam uma disciplina mais severa e rígida, e que parecem ter uma afeição mútua muito maior um pelo outro. Semelhante a tantas tradições espirituais indoarianas, dizia-se que os essênios começavam o dia com uma oração de súplica ao nascer do sol, mas como em tantos casos de adoração ao fogo ou ao sol, isso não parece ser adoração da substância em si, mas sim seu meio simbólico de honrar a Deus por meio da manifestação física e visível mais potente de seu poder e glória. E até hoje os seguidores de Cristo santificam o domingo como seu sábado, em contraste com outros povos, por exemplo, os judeus modernos, cujo sábado é no dia de Sátiro ou no dia de Saturno. Disse que os essênios se referiam aos fariseus como construtores de cercas de má qualidade ou construtores de paredes, aparentemente uma referência à sua incapacidade ou falta de vontade de se separar e se separar dos males deste mundo. E nazareno parece derivar do aramaico nazar, que significa guardar ou vigiar. Eles não parecem ter sido evangelistas agressivos, procurando espalhar à força sua doutrina para povos estrangeiros. Em vez disso, suas comunidades relativamente isoladas e isoladas permitiu-lhes manter sua doutrina, cultura e modo de vida relativamente puros e imutáveis, permitindo-lhes liderar pelo exemplo comunicado através de suas vidas exemplares. A ideia que muitos estudiosos e historiadores modernos parecem ter dos essênios como uma seita menor localizada no tempo e no espaço em torno do nascimento de Jesus, parece ser completamente contrária aos relatos históricos. Josefa afirma que os essênios existiam desde tempos imemoriais. Filo concorda, chamando os essênios de os mais antigos de todos os iniciados com um ensinamento perpetuado por um imenso espaço de eras. Plínio falou deles como uma raça própria, mais notável do que qualquer outra no mundo. Os mais velhos dos iniciados, recebendo seus ensinamentos da Ásia Central, um ensinamento perpetuado através de um imenso espaço de eras, santidade constante e inalterável. Essa referência à Ásia Central como fonte de seu ensino é fascinante. E semelhante aos citas, especificamente as poucas informações que temos sobre os misteriosos chamados citas reais, eles praticavam uma forma surpreendentemente semelhante de vida comunitária, a escravidão banida. Praticavam apicultura e tinham o mel como uma parte estável de sua dieta, e vários relatos falam deles sendo extraordinariamente robusto e fisicamente forte, e vivendo rotineiramente até as idades de 90 ou 100 anos ou mais. Vários estudiosos também acreditam que veem uma conexão com a Índia, com alguns chegando a afirmar que eram essencialmente budistas. Parece ser um caso de tantas conexões de fluxo livre entre povos e práticas espirituais racial e culturalmente relacionados, que usar qualquer rótulo moderno estrito na tentativa de quantificar os essênios e sua doutrina parece não apenas difícil, mas inútil e impreciso aqui. Sua origem se perde na pré-história. Mas disse que eles estiveram ativos desde o século XVIII a ser no Egito. Eles parecem ter se chamado de Filhos da Luz, ou Filhos do Sol, e viam a luta espiritual da humanidade como uma luta de luz contra a escuridão, de uma maneira que tem semelhanças impressionantes com o Zoroastriano original. Doutrina Embora a seita agrupada em torno do Monte Carmelo tenha se tornado a mais conhecida pelos historiadores de nossos dias, disse que eles viveram em pequenas comunidades isoladas espalhadas por grande parte do mundo antigo e teriam praticado e se tornado excepcionalmente bons na agricultura. Não apenas para se sustentar, mas aparentemente quase como uma extensão de sua meditação. Prática espiritual Disso é ênfase na criação positiva, crescimento ou florescimento da vida em face da escuridão e da morte, e um foco consciente na simplicidade e na vida descomplicada. Eles parecem ter abraçado e talvez até sido a fonte do velho ditado, a limpeza está ao lado da piedade. Em todas as esferas, limpeza física, limpeza do ambiente imediato, ou de sua comunidade, limpeza e pureza de pensamento e ação e, de fato, toda a sua filosofia de vida parecia voltada para o banimento de venenos. Como as pré-subversões originais ou sacerdotes torradores, ou magos, ou druidas, ou brâmanes, ou budas, eles parecem ter sido universalmente vistos como curandeiros. Encarregados de combater doenças e confusões físicas, mentais e espirituais. E trabalhando para estabelecer a ordem correta no mundo. E parecem ter sido um no mesmo com o grupo conhecido como Terapeutaute. Em certo sentido, eles parecem se ver como algo como magos brancos ou uma irmandade de luz. Contrastava e se opunha diretamente aos magos das trevas e aos venenos insidiosos que eles espalhavam tão livremente. Falei anteriormente de Herodes e da tomada do templo pelos Edomitas e Dumeus quando isso é combinado com a perseguição agressiva de Jesus, e a advertência direta de Jesus várias vezes para prestar atenção, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, não se pode deixar de se perguntar se há mais do que aparenta à primeira vista aqui. Também existe uma correspondência aparentemente explosiva, mas pouco discutida. Datando de aproximadamente 300 a 100 e um sumo sacerdote na Judéia, Jonatas. Para os espartanos. Citação aos nossos irmãos em Esparta. Saudações. Em um momento anterior, seu rei Ário enviou uma carta ao nosso sumo sacerdote Onías, afirmando que nossas duas nações estão relacionadas, como mostra a cópia anexa. Onías recebeu seu embaixador com todas as honras e acusou o recebimento de sua carta, que declarava a nossa aliança e amizade. E agora, embora não precisemos de tais alianças, já que encontramos nossa fonte de força nos livros sagrados que possuímos. Escrevemos para renovar nossos laços de fraternidade e amizade com você. Não queremos nos tornar totalmente estranhos. Há muito o que descompactar e discutir sobre esses tópicos. E este vídeo não é o lugar para isso. Mas parece claro para mim que o primeiro elenco sacerdotal dentro e ao redor de Israel certamente não estava totalmente isolado e desconectado. Dos povos e culturas circundantes. E que esse elemento sacerdotal, assim como os magos, brâmanes e druidas relacionados, parecia degenerar e mudar profundamente ao longo dos anos, à medida que um tipo humano muito diferente ganhava destaque em suas fileiras. A razão pela qual tantas vezes falo do guerreiro e do elenco marcial com respeito, e tendo a considerá-los mais saudáveis na orientação geral, é por causa dos quatro elencos hipotéticos mencionados. É este que parece ter o maior sistema imunológico natural. Há maior resistência inata-enata. Para aqueles que desejam enganar e subverter, tais personalidades subversivas são quase sempre covardes. E homens fracos que preferem subterfúgios e sofismas. Esses conjuntos de habilidades, totalmente cultivados e habilmente manejados, podem realizar muito, especialmente entre as castas mercantes ou sacerdotais. Mas um guerreiro lacônico espartano ou cita, por exemplo, provavelmente permaneceria impassível. Cheguei a acreditar que é, pelo menos em parte. Por isso que as nações ou culturas com tradições marciais em seu núcleo parecem ter retido muito mais desse etos antigo e uma orientação mais saudável e robusta. E isso nos leva a um ponto importante. Em um ambiente ideal, semelhante ao tipo sugerido nas descrições do antigo cita, ou godo, ou frio, ou hiperbóreo. Não deve haver praticamente nenhuma animosidade ou desconfiança. Entre as castas. E, de fato, isso parece ser uma necessidade se um povo busca prosperar. E talvez tão importante. Embora isso possa ser apenas outra maneira de dizer a mesma coisa, eles não podem ser totalmente desconectados um do outro. Falta de compreensão um do outro, ou completamente sem os traços e características positivas um do outro. Como Tucídides bem colocou, a sociedade que separa os estudiosos dos guerreiros terá seu pensamento feito por covardes e sua luta feita por tolos. A estrutura de castas foi projetada com a intenção de que cada grupo fosse complementar a todos os outros. Compreensivo e respeitoso com o lugar, propósito e papel de outras castas, e nunca totalmente divorciado de sua mentalidade ou de seus ideais. Nossos mestres, sábios e sacerdotes, a mais importante e poderosa de todas as castas, pareciam tropeçar tão profundamente extraviados quando uma raça menor, mais invejosa e pretenciosa de homens começou a ganhar destaque. E em todos os lugares procurou traçar uma linha divisória muito profunda entre sua classe e as outras, exigindo cada vez mais uma relação de senhor e escravo. Ironicamente, à medida que se tornavam cada vez menos merecedores do título de mestre. No momento em que isso começou a acontecer, os mais saudáveis e mais bem orientados entre eles pareciam ter lenta mais seguramente gravitado para fora do elenco sacerdotal, fugindo da cena ou buscando entrar em outras castas, fazendo com que o problema de corrupção no elenco sacerdotal se tornasse exponencialmente pior. Até que, finalmente, viu-se em grande parte composto de planejadores egoístas em busca de vantagens e domínio pessoal. E, de fato, tornando-se especialistas na arte. Nos primeiros dias, como Jordanes e Siculus mencionam em suas histórias, esses homens sacerdotais parecem ter liderado pelo exemplo e produzindo sentimentos de admiração e admiração naqueles ao seu redor, não por compulsão ou demanda forçada. Ouvimos falar deles balançando exércitos inteiros dispostos para a batalha, a adrenalina fluindo em suas veias, inteiramente devido ao respeito sentido por eles. Em muitos casos, de fato, esses homens santos parecem ter sido guerreiros comprovados e capazes. E é provavelmente por isso que não era difícil para os mais marechais considerá-los irmãos, tratá-los com imenso respeito e levá-los a sério. Mas quando ao longo do tempo e das gerações eles começaram a se separar e até mesmo fazer um grande show de se separar, e, como rabinos talmúdicos ou druidas em estágio avançado, começaram a surpreender seu intelecto subjetivo de que se viam semelhantes a deuses e sua população súdita como gado, torna-se fácil ver como essas grandes divisões e fendas ocorreram com tanta frequência ao longo da história. É claro que todos nós somos capazes do mal, de sermos alimentados por motivos puramente egoístas e egoístas enquanto navegamos em nossa existência. Como Solzhenitsyn tão bem colocou, a linha de batalha entre o bem e o mal atravessa o coração de cada homem. E tenho certeza de que todos estamos familiarizados com o ditado que o poder absoluto corrompe absolutamente. É preciso um tipo extremamente único de ser humano para exercer esse ofício ou governo com devoção altruísta. E parece exigir quase como pré-requisito condições culturais capazes de cultivar tal homem ou mesmo moldar uma população capaz de discernir quem ele é em primeiro lugar. Solzhenitsyn também disse, e está é uma concepção tão importante aqui que pode ser vista como um tema subjacente a todo este vídeo. Citação, Tudo o que você adiciona à verdade subtrai da verdade. Ecoando aquela sabedoria lacônica que nossos ancestrais parecem compreender e entender tão claramente. E ilustrando o caminho percorrido por esses falsos sábios. Esses sofistas. E mágicos e fendeiros de palavras. Enquanto criavam camada após camada de suas próprias reflexões intelectuais descontroladamente subjetivas e especulativas em cima de um muito mais puro e simples. Tradição. E, mais uma vez, acho que a etimologia contém algumas pistas aqui. Costumamos usar a palavra saudável, e é uma palavra realmente ótima para descrever coisas profundamente positivas e saudáveis. Totalidade e totalidade representam totalidade e equilíbrio. Conclusão. A palavra holística é semelhante. E, claro, a palavra santo. A verdade absoluta, a verdade mais elevada, é expressa neste todo. Uma busca para vislumbrar, aprender e compreender a totalidade. Com o melhor de nossas habilidades limitadas e falíveis. A ciência reducionista representa uma tentativa de remendar um quadro extenso das minúcias mais técnicas de nossa existência. Aparentemente acreditando que esses dados extensos ou imagem de conhecimento podem explicar suficientemente nossa realidade. Mas isso parece um pouco como acreditar que você pode entender um ótimo filme lendo roteiro, ou um evento esportivo olhando para a pontuação da caixa. Ou uma pintura magistral examinando-a com um microscópio. Os fatos são apenas pequenos pontos de dados frios e clínicos. Tudo que é valioso, tudo que é interessante, tudo que é de grande valor parece existir acima e além deles. O tecido conjuntivo ainda desconhecido. O que parece ter se originado há tanto tempo como um elenco de homens que propositadamente viveram vidas austeras de alto sacrifício. Dedicando-se à tarefa de alcançar uma compreensão mais profunda do nosso mundo, a fim de guiá-lo e moldá-lo positivamente, em todos os lugares se transformou em algo muito diferente. Em vez de servir a Deus e ao povo, eles encontraram métodos engenhosos para se tornarem os deuses do povo e torná-lo e seus escravos. Lembro-me da citação do Rabino Vadia Iosef afirmando essencialmente que outros nasceram para servi-los. Ou as declarações rabínicas semelhantes indicando que um objetivo futuro é a escravidão total. E eles não estão sozinhos aqui. Ordens jesuíticas e maçônicas. Várias sociedades secretas proeminentes e provavelmente interconectadas, o Vaticano. Todos parecem resumir o mau pastor e parecem buscar um futuro em que seu domínio e controle sejam completos e inquestionáveis. E aquele em que a lei natural e superior pode ser totalmente transgredida sempre que for adequada aos seus objetivos. Pode até ser justo dizer que essa mesma transgressão é o objetivo deles. Acho digno de nota que Heuben Burro, que citei anteriormente, rejeitou a possibilidade de que os druidas tivessem sido mortos e seu conhecimento perdido. Sugerindo que é muito mais provável que eles se tornaram professores, maçons e cartomantes. Examine as inclinações políticas, ideológicas e filosóficas desses grupos e você não encontrará praticamente nenhum conflito entre eles. Você também descobrirá que todos eles estão cada vez mais apoiando uma religião singular, embora nunca a chamem por essa palavra, destinada a operar acima e além de todas as outras. A religião da ciência A ciência moderna, ironicamente operando a partir da maior de todas as concepções baseadas na fé em sua insistência de que definitivamente não existe criador ou poder superior, subsequentemente se disfarça como essa própria autoridade suprema, com seus equivalentes diretos de druidas e rabinos e magis como autoproclamada classe de especialistas. Uma classe que parece ter perdido completa e totalmente sua conexão com a fonte. Marchando como crianças importantes, vestindo as roupas dos pais, fazendo julgamentos definitivos e declaratórios em todos os lugares que vão e ainda assim falhando miseravelmente. Uma e outra e outra vez. Eles estão totalmente perdidos e por serem a força governante em nosso mundo, ameaçam arrastar o resto de nós com eles. Uma tradição degenerada. Degradado quase além de qualquer esperança de reparo. Muitos ainda pensam na ciência como se fosse uma busca incansável e objetiva da verdade, de dados e informações confiáveis e confiáveis, sobre o qual podemos construir uma compreensão melhor e mais clara do nosso mundo. E houve períodos da história em que parecia haver algo próximo disso. A Europa antes das guerras mundiais parece um excelente exemplo. As mentes mais brilhantes do mundo dedicadas a descobrir novas espécies de plantas e animais e entender seus atributos. Explorando e estudando exaustivamente nossos oceanos e céus. Muitos verdadeiros gênios com curiosidade sem limites. E autodisciplina suficiente para não ultrapassar ou dar saltos selvagens, mas para avançar de forma sóbria, disciplinada. Maneira política. Esses eram verdadeiros intelectuais, um descritor que antes significava algo real, e acredito que este foi um período de verdadeiro progresso. Mais uma palavra que se tornou quase sem sentido. No que diz respeito a aprofundar nossa compreensão do mundo ao nosso redor. À medida que as forças bancárias e financeiras internacionais triunfaram nessas guerras mundiais, e à medida que instituíram seus bancos centrais e o Federal Reserve, e começaram a controlar e imprimir os pedaços de papel que quase todos os homens, mulheres e crianças do planeta se esforçam para ganhar e gastar, As instituições de ciência Como qualquer outra instituição significativa, poderosa ou influente, começou a mudar gradualmente de forma e se tornar algo muito diferente. Pela primeira vez desde o início das universidades e faculdades, suas portas estão agora abertas para as mentes mais medíocres. E o próprio mérito deixou de ser um critério quase inteiramente. Eles se tornaram fábricas de credenciais cujo principal requisito é que o indivíduo acredite no que essas mãos ocultas de nosso novo status quo querem que ele acredite, que esteja disposto a agir como apóstolos obedientes a esse novo dogma. A ciência, portanto, passou de estudos fascinantes e instigantes, incluindo aqueles que falam sobre as diferenças entre as raças, culturas, nações ou gêneros. Para citar, provar que raça não existe, provar que gênero não existe, provando que a cultura e a humanidade ocidentais são responsáveis pelos males do mundo. Esse Covid é uma pandemia violenta e mortal, que vacinas e máscaras evitarão contrair ou espalhar a doença. Em suma, a ciência agora pode citar provar praticamente qualquer coisa. Em um mundo agora transbordando de informações com um número incontável de pontos de dados possíveis para extrair para defender seu caso, é tão simples quanto encontrar o punhado que pinta a ideia que se deseja vender da melhor maneira e, em seguida, entrelaçá-los de maneira atraente e atraente. A ciência é agora o camaleão maleável e adaptável, que agora só se disfarça. Como um buscador da verdade friamente lógico, racional, obstinado e inabalável. Em um ambiente em que a crença em um Criador foi lenta mais seguramente despedaçada, e talvez ainda mais importante. Pintado sob uma luz negativa vergonhosa na maioria das vezes, esse subconjunto do público que busca ser visto como elegante, inteligente ou bem educado não pode deixar de natural e instintivamente migrar para esse novo dogma. Esta nova religião baseada na fé, que tão efetivamente e desonestamente finge estar acima dos saltos de fé, acima daquelas pessoas tolas e ignorantes com a coragem de manter crenças semelhantes às de essencialmente todos os grandes gênios em todas as gerações, que veio antes. Pelo que vale a pena, proponho que esse truque magistral seja essencialmente um ato de mágica. E como acontece com qualquer bom mágico, o truque só retém seu imenso poder quando o observador não sabe como é feito. Ilusão, engano, manipulação. E subterfúgios. Estas são as marcas de nossos magos modernos, que refinaram sua arte sombria ao longo das gerações a tal ponto que a grande maioria de seu trabalho manual ainda permanece despercebida. Atrás de telas de fantoches, frentes, máscaras. Ao mesmo tempo em que usam todos os meios à sua disposição para manter o controle sobre a estrutura de incentivo e punição, em termos gerais. Para tirar o máximo proveito de um público atomizado que busca cada vez mais seu próprio interesse imediato. Atraídos para o sono por pão e circo. A Revolução Francesa marcou um dos muitos pontos de virada importantes, preparando o terreno para o ambiente doentio que enfrentamos hoje. A reunião e o estímulo da multidão em uma raiva enlouquecida e assassina antes de apontá-los para a antiga nobreza e aristocracia. Para dizimar totalmente suas fileiras. O Cromwell na Inglaterra ou a Revolução Bolchevique na Rússia e o assassinato brutal de toda a linhagem Romanov para acertar as contas antigas. Esses movimentos que se esforçaram tanto para se trair como movimentos populares populistas contra. Elites opressivas, na verdade, funcionavam como meios para abrir a porta para algo muito, muito mais sombrio. Durante décadas, fomos bombardeados com histórias de horror sobre os perigos do homem forte ou da monarquia. E esses vencedores, autores dos livros de história, procuraram trair esses homens e suas formas de governo como a raiz de todo o mal. Enquanto isso, o poder quase absoluto foi transferido em todos os lugares desses patriarcas e seus descendentes, para as mãos de famílias de banqueiros e seu pequeno exército obediente de colaboradores e comprou homens por trás da máscara de noções elevadas como democracia, capitalismo ou representação igualitária, fachadas de equidade e justiça, mologe e mamam em uma máscara. Falei em um vídeo anterior sobre como raças, culturas ou nações essencialmente se moldam ao longo do tempo como representações arquetípicas manifestadas do coletivo. Promover e cultivar seu próprio conjunto único de pontos fortes e fracos, esferas únicas de domínio ou pontos cegos. Eu pediria que você considerasse a possibilidade de uma cultura única de indivíduos que agora representam o produto final de uma cultura intergeracional, maquiavélico, autoria de tipos em que eles não estão se esforçando para ser os mais inteligentes, criativos e artísticos, inventivo ou de outra forma capaz, não buscando melhorar o mundo ou encontrar maneiras de torná-lo mais organizado, estável, seguro, feliz ou saudável, mas sim focando inteiramente, exclusivamente, apenas na obtenção de uma posição dominante por todos os meios necessários. Vamos até fingir, para fins de argumentação, que tal grupo ou cultura coletiva não existia, mas apenas indivíduos desse tipo existiam aqui e ali espalhados pelo mundo. Você acha que esses tipos podem eventualmente se encontrar? Pode encontrar uma causa comum e um terreno comum, formar alianças e começar a trabalhar silenciosamente uns com os outros em direção a objetivos comuns? E se isso ocorresse? Você acha que saberia? Há uma razão pela qual os grandes homens sempre acharam sigilo, especialmente no cenário mundial ou no que diz respeito à política, repugnante. As conspirações são inerentemente desonestas. E nenhum líder que ama seu povo teria motivos para se esconder nas sombras ou tentar entrar pela porta dos fundos. Tais homens não teriam nada a esconder porque suas intenções são puras, simples e diretas. Nossos atuais corretores de poder encontraram maneiras criativas de massacrar gerações inteiras de tais homens, suas famílias, apoiadores e parentes ideológicos e culturais. Nas duas guerras mundiais, milhões de homens corajosos e íntegros foram roubados de sua própria existência. Seu sangue se transformou em fertilizante nos campos da Europa. Enquanto os cofres desses homens à espreita nas sombras explodiram. Os rendimentos que eles usaram em parte para levar ao poder um novo, mais manso e mais domesticado e domesticável tipo de humanidade e, portanto, incrementalmente e lenta mais seguramente o laço se apertou cada vez mais. Então, os magos, os druidas, os brâmanes e ordens semelhantes eram bons ou maus? Parece-me uma pergunta impossível de responder porque acho que é a pergunta errada e uma pergunta falha porque eles não têm sido uma entidade estática e imutável ao longo do tempo. Uma pergunta mais informativa pode ser como eles mudaram, se transformaram e evoluíram ao longo dos milênios? E será que nosso moderno elenco sacerdotal ou professor agora tem alguma semelhança com essas figuras elevadas do alvorecer da história humana? Ou podemos estar lidando com impostores? Uma tradição propositalmente subvertida e conscientemente degenerada e degradada? Abrindo a porta para o governo secreto de um tipo de humanidade que nunca poderia atingir ou reter tal poder absoluto à luz transparente do dia? nossa negligência e desatenção distraídas permitiram que os magos das trevas agarrassem as rédeas? E se sim, ainda há luz suficiente no mundo para realmente banir essa escuridão e derrubá-los? e derrubá-los? Amém.